Ô minha meninice, oito de cima, si, ia, ia É o valor da velhice, eu ia ter na poesia, ia, ia A nossa criolice, o nosso dia-a-dia, ia, ia O nosso dia-a-dia, a nossa morenice, o bonitapa, ia, ia A mais velha, crendice, oi, minha Santa Maria, ia, ia A mais nova, tu disse, a estrangeira, a polícia, a estrangeira Foi a cadência, me disse que o bem-principi, ia, ia Quando até a polícia, tô morrendo, eu tinha Ai, 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 tô morrendo, eu tinha A menina isso é doidíssima, sí, iá, iá Valor da velha isso é a eterna punz, sí, iá, iá A nossa crioulicia e o nosso dia a dia, iá, iá A nossa morena isso é o bonitava, sí, iá, iá, iá A velha crendice, Santa Maria, iá, iá, iá A mais nova tolice ou estrangeira, iá, iá A tendência me disse que o bem príncipe, iá Quando é a polícia tomou rebelde, iá, iá Ai, 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 tô morrendo de dia, ai, tô morrendo de dia, ai, ai, tô morrendo de dia, ai,